Seja muito bem-vindo ao mais um Carone F, Carone F de número 157, aqui nós discutimos as estratégias para você se tornar um propagandista médico, eu sou o Gabriel CBO, do Propaganda Essencial e quero te dar as boas vinte para esse momento de aula ao vivo, em que eu vou te contar, o tema da nossa aula de hoje vai ser o que te espera no primeiro mês como propagandista médico, a gente vai discutir um pouco sobre o que é que vai acontecer quando você se tornar um propagandista e eu imagino que entender um pouco sobre essa logística vai ser funcional em relação ao seu processo seletivo, vai te dar um pouco mais de clareza e quando você tem mais clareza é como se fosse uma lanterna que ganha mais potência no meio de uma caverna subterrânea, imagina aí a escuridão ganhando um pouco mais de amplitude a luz que está na sua mão e você vai direcionando essa luz, essa luz é a clareza que eu espero trazer para você através dessa aula para que você possa se enxergar como propagandista, para que você possa inclusive mentalizar, e não é nenhum tipo de subterfúgio, não é nenhum tipo de misticismo que eu quero te convidar aqui, eu quero te convidar para mentalizar como será a sua vida como propagandista, e a vida de um propagandista não é uma vida fácil, o seu primeiro mês, embora esteja misturado com esse mix de sentimentos, de alegria, contratamento, realização para ter conquistado algo que você desejava tanto, ao mesmo tempo que você vai estar ali direcionando os seus sentimentos para explodir na direção dos seus objetivos, ao mesmo tempo você vai estar sendo desafiado constantemente a superar você mesmo e os resultados já no primeiro mês. é o tipo de indústria que espera que um candidato essencial, um candidato ideal à vaga, que foi escolhido para preencher aquele cargo, possa então arregaçar as mangas e gerar resultado. Então você vai ser cobrado desde o primeiro dia a gerar resultado. É óbvio que se você conhece um pouco sobre o ambiente bancário, você sabe que no ambiente bancário existe uma pressão absurda, uma pressão até, eu diria, pejorativa em relação aos funcionários, para que eles vendam serviços e taxas bancárias. No caso da indústria farmacêutica, você vai ser cobrado por vender saúde, por ajudar pessoas, literalmente. Não que o sistema bancário não possa trazer algum tipo de ajuda, mas o fato é que a pressão é muito diferente. O ambiente da indústria farmacêutica é um ambiente virtuoso, eu diria que é um ambiente que vai te impulsionar a gerar resultados. E se você tiver o mínimo de disposição para aprender como gerar resultado e fazer isso de forma íntegra e for diligente para encarar esse desafio, não tem como dar errado, tá bom? Então a gente vai discutir sobre esse assunto no dia de hoje. O que te espera no primeiro mês? Seja muito bem-vindo, Edilson, tudo bom? Mila Barros também aí, Deinha, deixa eu ver quem mais que está entrando por aqui. Jean, Baretti, tudo bem, Jean? Vou mandar aqui para Rosana, vou mandar para algumas pessoas aqui, Leandro, Walter. Pega aí essa live, pega esse aviãozinho, está na hora de você compartilhar, você que está no Instagram aí, você que está no YouTube ou no Facebook, você que veio do LinkedIn, compartilha com mais pessoas para que essas pessoas possam acessar, assistir essa live, tá bom? Essa aula todos os dias, de segunda a sexta, sem falta. Hoje, por exemplo, eu virei à noite fazendo algumas coisas do trabalho, estudando um pouco e, independente do que aconteça, tendo internet, tendo saúde, a gente aparece aqui para trazer um conteúdo de valor para vocês, tá bom? Estou mandando aqui para uma galera massa, pega o seu aviãozinho aí também, envia para essas pessoas, estou enviando para a galera aqui, trazer essa galera para um live de hoje, para que você possa, então, entender tudo o que vai acontecer no seu primeiro mês como propagandista. E aí, você quer estar na propagandista? Você está me seguindo há quanto tempo? Me fala, de qual cidade você está falando aí? Só para eu ter noção, tem gente nova chegando também no nosso Instagram, tem gente nova se inscrevendo no canal do YouTube. Eu quero te agradecer, eu quero agradecer você que está nos acompanhando aqui, o trabalho esforçado que a gente faz todos os dias para gerar conteúdo de valor e te ajudar nessa jornada. Não vai ser uma jornada fácil, só que vai ser muito, muito mais difícil se você for sozinho. E eu quero pegar na sua mão, quero te acompanhar, eu quero te ajudar nessa jornada para que você não se sinta só e para que você consiga ter ainda mais visibilidade em relação aos desafios, aos percalços, às pedras de tropeço no meio do caminho, para que você possa, então, trilhar o caminho mais seguro possível e, ao mesmo tempo, um caminho de sucesso e êxito. Tem umas pessoas que, de alguma forma, elas acreditam que podem firmar contratos como que de segurança, com a seguradora com a vida. Então, tem umas pessoas que, elas acreditam que quando vão iniciar uma nova carreira, quando vão iniciar uma nova jornada profissional, elas tentam vencer o medo delas com algum tipo de garantia, algum tipo de seguro. E aí, elas pensam assim, pô, vida, beleza, eu vou me lançar nesse novo desafio, eu vou me lançar nessa jornada de investir em você, investir no meu conhecimento, eu quero me tornar agora propagandista, porque eu descobri que essa profissão tem tudo a ver comigo, uma profissão de vendas, uma profissão que vai ajudar o médico a cuidar melhor dos seus pacientes, uma profissão que vai me desenvolver profissionalmente, vai ajudar a minha família, né, de forma efetiva. Ok, mas eu só vou dar esse passo na direção dessa nova profissão se você é vida ou se você é Deus, me garantir que eu vou ter êxito, me garantir que eu vou ter sucesso. E o fato é que, na vida real, isso não existe. Esse fantástico mundo de Bob, essa ilusão não existe, essa ilusão de um contrato de segurança pra que você conquiste alguma coisa. A única coisa, a única lei que eu entendo que foi estabelecida é a lei de tentar mais uma vez. Eu nunca vi uma pessoa desistente conseguir ter êxito na vida, você nunca vai ver. Eu nunca vi uma pessoa que não perseverou ter êxito. Eu nunca vi uma pessoa que começou como faixa branca terminar como faixa preta, sendo que no meio do caminho ela desistiu. Então você não tem garantias. Você consegue ter princípios que vão te direcionar e dizer assim, velho, se você se esforçar na direção certa, com a intensidade certa, se você agir massivamente na hora certa, você vai conseguir. E pelo tempo suficiente. O mais importante até do que agir na direção certa, ou agir da forma certa, na intenção, na intensidade certa, é mais importante você continuar agindo pelo tempo suficiente. Eu quero trazer esse recado pra você, que de repente tá aí fazendo um processo ativo, você que não passou num processo, recebeu aí, ficou um pouco desanimado de repente no seu processo seletivo. Eu quero te ajudar com isso. Eu quero que você vença diariamente a sua mentalidade. Eu quero que você entenda que dar o próximo passo na direção do seu objetivo, desenvolver networking, se você jogar mais uma vez um anzol no mar, as suas chances de conseguir vão ser renovadas. Então, você nunca vai ver alguém pescar um peixe do mar se ele não lançar um anzol, se ele não lançar a rede. Você nunca vai ver isso. Você vai precisar, sim, se lançar nesse projeto, nessa empreitada. E eu acredito que a vida acontece pra quem realmente tem coragem, né? Pra quem toma riscos. Pra quem entende que o processo pra se tornar um propagandista, por exemplo, vai exigir de você dedicação. E eu quero te ajudar se você tá resoluto, se você tá decidindo em relação a isso. Deixa eu só dar uma olhada aqui na rede no Instagram. Só pra dar uma olhada aqui na rede. Vamos nessa, galera. Eu acho que a rede tá melhor agora. O Emerson Fernando tá perguntando assim, como ter acesso a essas empresas? Emerson, pra você ter acesso à indústria farmacêutica, você precisa entender como ela funciona. Ela está atrás de propagandistas, profissionais de vendas, profissionais que têm um nível superior e que têm a disposição pra aprender como gerar resultado pra elas. Essas empresas estão contratando, mesmo no período de pandemia, estão crescendo. Ok? Só que a profissão de propagandista, Emerson, Emerson tá aqui no YouTube, a profissão de propagandista é uma profissão de confiança, é um cargo de confiança. Você começa com o seu salário inicial acima dos R$ 5 mil, carro da empresa e uma dezena de benefícios. Ninguém vai fazer isso, ninguém vai colocar um salário inicial, Emerson, na sua mão, de R$ 5 mil, se você não mostrar realmente que você é um candidato ideal. Se você não mostrar realmente que você é digno de confiança de alguém que vai gerar resultado. E pra você mostrar isso, Emerson, você vai precisar acessar essa empresa através de três, praticamente três plataformas. Você vai precisar de um currículo persuasivo pra acessar isso. Por quê? Essas empresas vão selecionar o seu currículo, tá bom? Elas vão selecionar o seu currículo. Então você vai precisar, literalmente, de um currículo persuasivo. Só que pra você acessar essa empresa, você tem que ir pro site oficial dessas empresas, ok? Libis, Europharma, Axe, Torrent, Momenta, Supera, MS, Libis, Novartis, AstraZeneca, são N, são mais de 242 farmacêuticas no país. Ebron e várias outras, ok? Site oficial das empresas, LinkedIn oficial delas. O LinkedIn, a rede social, parecido com o Facebook, só que corporativo, certo? Beleza? Então você precisa acessar isso. O site oficial das empresas, cadastrar o seu currículo nesse site oficial. Você vai precisar, Emerson, ficar atento ao site de vagas. Procurar pela profissão proponialista vendedor, proponialista médico, que é essa profissão, esse cargo, tá bom? E você vai precisar começar a desenvolver através do LinkedIn, através da sua vida pessoal, através de ações presenciais, você vai precisar desenvolver networking, que é a ação mais efetiva pra você conseguir participar do processo seletivo, fechou? Espero ter respondido. Agora vamos nessa. Deixa eu ajudar vocês aqui. O tema do nosso episódio é o que te espera no primeiro mês como propagandista. Eu lembro muito bem que o meu primeiro mês como propagandista teve esse mix, esse sentimento de êxito, de conquistar uma mudança de vida. Pra mim, que tava vivendo uma crise financeira na minha família, pra minha mãe especialmente, foi muito mais do que simplesmente ganhar 7 mil reais, que foi o meu primeiro salário. Os primeiros 12 salários foram 7 mil reais, depois de um ano eu fui promovido e comecei a ganhar mais de 10 mil reais por mês, fora o carro da empresa, planta de saúde top, é uma desenha de benefícios. O ponto é que, pra mim e a família, isso não representou apenas o dinheiro que nós conquistamos. Representou um pouco de tranquilidade, um pouco de paz, representou um pouco de dignidade. É sério. Tem um valor emocional por trás do dinheiro. Eu quero que você entenda isso. Então, foi uma grande conquista pra nós. Então, ao mesmo tempo que o meu coração tava bombeando esse sangue de conquista e de êxito, ao mesmo tempo, eu tava imbuído da responsabilidade de gerar resultado pra empresa, que acreditou em mim. Então, só pra você ter ideia, os recrutadores, quando foram na minha casa, sim, eles foram na minha casa, e eles foram anunciar que eu tinha sido aprovado no processo seletivo, eles me entregaram, né, um envelope. Tá, tá aqui o envelope. Deixa eu ver. Eles me entregaram o envelope, tá? Aqui, ó, Eurofarm. E aí, dentro do envelope, tava lá, Gabriel Campos, Basílio do Oliveira. Seja bem-vindo à família Eurofarm. Eles me entregaram isso. E aí, eu fiquei muito emocionado. Eu e minha mãe, nós nos abraçamos, nós oramos a Deus agradecidos, nós choramos juntos, nós celebramos, agradecemos muito aos recrutadores, a participação de um processo intenso, exaustivo. Então, a gente começou a conversar sobre alguns detalhes, né, da documentação e tudo mais. E aí, um dos recrutadores, um dos gerentes, tocou no meu ombro e disse assim, Gabriel, eu quero que você entenda uma coisa. Não é comum nós contratarmos uma pessoa tão jovem quanto você, que tinha 22 anos na época. Não é comum, Gabriel. Nós, muitas vezes, preferimos pessoas um pouco mais maduras, né, 30, 32 anos. Enfim, é uma pessoa que tenha algo a mais a perder. É uma pessoa que tenha filhos, talvez. É uma pessoa que tenha família. É uma pessoa que tenha mais responsabilidades. Eu quero que você entenda isso. Nós estamos te dando um crédito de confiança. Estamos acreditando que você é a pessoa certa. Eu quero que você saiba da sua responsabilidade. E eu fiz, caramba, eu entendo a minha responsabilidade. Eu agradeço e aprecio, né, o voto e confiança de vocês. E eu vou honrar isso. Foi isso que eu disse ali no olho deles. Eu vou honrar esse voto e confiança. E foi isso que eu fiz. No meu primeiro mês, né, a partir desse momento que você entrega a documentação, que a sua documentação é aprovada, a primeira coisa que você vai fazer é receber uma pancada de manuais, manuais dos produtos que você vai se tornar representante. Você vai se tornar um propagandista desse vírus farmacêutico. Você vai propagar diversas medicações. No meu caso, eu ia propagar medicamentos, por exemplo, para pediatra, ginecologista, cardiologista, neurologista, psiquiatra, clínico médico, o que mais? Otorrinolangologista, alergologista, pneumologista, gastroenterologista. Eu ia propagar medicações para diversas especialidades médicas. Ou seja, eu ia visitar todos esses médicos dessas especialidades num setor específico. Ok? Então, eu ia ter ali um conjunto de bairros ou cidades que eu ia ser o responsável por propagar aqueles médicos dessas especialidades todas, as medicações, os medicamentos da minha indústria. Ok? Eu era responsável por alguns medicamentos. Então, o meu gerente, a primeira coisa que ele fez foi me mandar os manuais desse produto. A indústria farmacêutica, ela é muito cuidadosa em relação à didática. O objetivo dela não é contratar apenas pessoas que são formadas em medicina, ou formadas em farmácia, ou formadas na área de saúde. Eu estudava economia na época. Então, eu era estudante de economia. Eu entrei como propanista júnior, carteira assinada, um salário superior a 7 mil reais por mês de líquidos, mas carro da empresa e muitas outras coisas. E eu ainda estudava, ainda fazia faculdade na época. O objetivo deles, e a minha faculdade era de economia, tinha nada a ver com a área de saúde. O objetivo deles não é pegar uma pessoa que é formada em saúde. Eles querem pessoas que gerem resultado, que gerem vendas, que tenham a capacidade cognitiva de estudar assuntos da área da saúde. Porque você vai precisar estudar como propanista. Você vai precisar estudar muito fisiologia, anatomia humana, farmacologia cinética dos produtos, o mecanismo de ação de medicação. Você sabe como é que funciona, por exemplo, um antihistamínico no organismo humano? O que é um antihistamínico? É um antihistamínico. Você tá lá com alergia, seu filho pegou uma alergia, tá lá e todo empolado, aí você vai dar, sei lá, eu ia falar o nome da medicação, mas a gente não pode falar o nome da medicação. Aqui na live a gente não pode. Mas você vai dar um antihistamínico de segunda geração, ou seja, um antihistamínico que não dá sono pro seu filho. Um antihistamínico. Você sabe como é que funciona? Qual é o efeito de um antihistamínico? Você sabe como é que funciona um analgésico? Você sabe como é que funciona um antihpertensivo? Um controlador de diabetes? Um bloqueador, por exemplo, de recaptação de serotonina em SRS? Ou seja, um ansiolítico, um medicamento tarjado prescrito pra pessoas que padecem de quadros clínicos de ansiedade ou depressão. Você sabe como é que funciona? Tudo isso você ia ter que estudar, né? E você tem que estudar quando você representa medicamentos dessas áreas, ok? Então, eu representava medicamentos de todas essas especialidades. Neurologia, psiquiatria, cardiologia, pneumo, pediatria, alergo, alergologista, gastro, ok? Então, nós tínhamos várias especialidades pra visitar esses médicos. Então, a primeira coisa que você vai fazer é estudar esses manuais. Então, tem um manual de cada produto e tem manuais gerais. Manual que a indústria de formação que já preparou. Não é um livro de biologia, gente. Você pode acessar alguns livros de medicina, de biologia, pra complementar o seu conhecimento. Só que a indústria de formação que vai te dar tudo. Tudo o que você precisa. Os manuais já vêm, de alguma forma, mastigados. Como é que eu posso dizer? Imbuídos de uma didática própria pra que você possa aprender tudo o que você precisa pra fazer um bom trabalho na frente do médico. Você tem que lembrar. O propagandista, ele visita a classe médica, a classe A, em nível intelectual e muitas vezes em nível financeiro. São pessoas, geralmente, isso não significa que é uma regra, mas, geralmente, as pessoas são educadas, os médicos e médicas são educadas, são pessoas muito bem instruídas, são pessoas que são doutores no assunto que você vai, de repente, levar pra eles através de alguma medicação. Qual é a diferença? Aquele médico, ele conhece tudo sobre as patologias. Aquele médico conhece, muitas vezes, tudo sobre as substâncias. Até o mecanismo de ação, muitas vezes, ele vai dominar. O que é que a substância que ele precisa prescrever pra aquela doença específica, pra aquele quadro clínico específico que ele diagnosticou? O que é que essa medicação vai fazer no organismo do paciente, quais são os efeitos colaterais? Mas, muitas vezes, você vai ser o porta-voz da indústria farmacêutica. Você vai ser aquela pessoa que vai atualizar o médico cientificamente através daquela informação específica de um lançamento do seu produto. Imagina que a indústria farmacêutica que você representa está trazendo um lançamento do mercado. Uma substância como catiapina, algo do tipo. Um efeito XR, ou seja, um efeito prolongado. Imagina uma medicação que você toma, ou que o paciente precisa tomar três vezes ao dia, e agora, esse XR, né, que sendo reload, significa que ele vai ser liberado, essa medicação, ela vai ser liberada paulatinamente no organismo do paciente. Ele vai tomar, e ao invés de ter que tomar três vezes ao dia, ele vai tomar uma vez só ao dia. Isso facilita, ok? Quando você é um paciente, quando você é pai, mãe, por exemplo, seu filho está com uma infecção, uma otite, uma sinusite, você tem uma bronquite, uma broncopenomonia, e você precisa ir no médico, o médico faz ali o rachiz, de repente, daquele quadro ali, infeccioso, e ele prescreve um antibiótico. Você sabe o que você precisa tomar, você precisa dar pro seu filho um antibiótico, naquela hora específica. Você não pode falhar nesse tratamento. Aí imagina que ele prescreve um antibiótico que é de seis, seis horas. É muito difícil, né? Seu filho vai pra escola, muitas vezes, ou então ele vai estar em casa, você vai estar no trabalho. Quem vai dar essa medicação pro seu filho na hora certa? Percebe isso. Aí você tá no trabalho, precisa lembrar da hora que o seu filho... Aí imagina que tem uma medicação mais cômoda. Como assim mais cômoda? O nome dessa quantidade de vezes que o medicamento vai ser administrado por dia, nós chamamos, a indústria farmacêutica chama isso, a medicina chama isso de posologia. Então imagina que esse novo lançamento é uma substância que o médico já conhece, é uma substância que ele já prescreve, só que tem uma diferença. Qual é a diferença? Ele, olha só que curioso, ele agora vai saber que existe uma nova solução pausológica. É a mesma droga, o mesmo efeito colateral, o mesmo mecanismo de ação pra tratar aquela patologia, só que agora o paciente só precisa tomar uma vez por dia. Então isso é uma inovação, você tá trazendo essa inovação pro médico. Só que pra você trazer essa inovação pro médico, pra médica, você precisa dominar tudo sobre aquele produto. Então o propagandista vai se tornar um doutor naquela substância, naquele produto. Você vai precisar dominar quais são os diferenciais que os seus concorrentes têm. O produto, muitas vezes, ele vai possuir concorrentes. E você, obviamente, você tá sendo contratado, tá sendo bem remunerado pra trabalhar em prol das vendas da marca, da sua indústria formação, que não das outras. Então você vai propagar a marca do produto da indústria formação, que você faz parte, que você representa. Então o primeiro mês eu recebi ali, eu me lembro muito bem, eu recebi manuais e manuais. E eu virava à noite, muitas vezes estudando, 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 estudando. Peguei o manual antes de começar, por exemplo, os manuais antes de começar o primeiro dia de trabalho. E aí me foi passado a região, o roteiro. Eu comecei a montar o meu roteiro no Excel, quais eram os médicos que eu ia visitar naquela semana, qual era a cidade que eu ia visitar naquela semana, o bairro que eu ia visitar naquela semana, as farmácias que eu ia visitar, os médicos, muitas vezes o setor já tem um painel médico. Um painel de médicos cadastrados. Isso significa que, por exemplo, você vai substituir alguém, entenda isso, muitas vezes você vai ser contratado para substituir alguém que já fazia aquele trabalho naquele local. Então aquele painel médico já vai ser ali, de repente, preenchido. A maioria dos médicos que atendem naquela região, então você já vai ter isso mais ou menos ali descrito no seu iPad, você vai receber um iPad com o sistema operacional da indústria farmacêutica que vai dizer mais ou menos ali aqueles médicos que você vai visitar naquela semana. Só que, geralmente, na maior parte da indústria farmacêutica, você tem uma certa flexibilidade e um certo domínio para gerenciar melhor a visita médica. Você vai visitar um médico de 8 horas da manhã, você vai visitar outro de 8 e meia. Qual vai ser esse outro de 8 e meia? Você que vai definir enquanto gerente do seu setor. Enquanto propagandista médico, você tem esse domínio de gerenciar essa lista. Percebe? Agora, como aconteceu comigo, muitas vezes, você vai ter que abrir um novo setor. Como assim? Era um setor, era uma cidade, era um bairro que a sua indústria farmacêutica não visitava. Então, existe um conjunto de médicos que atendem naquele bairro, que atendem pacientes daquela região, naquela cidade, que a indústria farmacêutica que você entrou nunca atendia. Isso é maravilhoso. Eu debravei, eu acho que três setores na minha carreira curta na indústria farmacêutica. Eu digo que uma vez você é propagandista, você sempre vai ser propagandista. Eu me considero propagandista ainda hoje. Só que, uma coisa que é curiosa da gente perceber é que eu passei, por exemplo, dois anos na indústria farmacêutica como propagandista médico. Hoje, eu sou propagandista das empresas que nós temos, dos materiais, da linha de educação, pedindo emissão da indústria farmacêutica em 2017, se você não sabe disso. Tem até um vídeo que eu fiz recentemente no meu feed para explicar um pouco sobre isso, no feed do meu Instagram, mas eu pedi demissão em 2017 para empreender na área da educação junto com a minha esposa. Eu tenho uma escola de educação infantil fundamental chamada EcoPrime. Nós temos hoje três empresas na linha educacional, na linha de ensino, ok? De educação. Então, hoje eu continuo propagandista só que eu não sou propagandista mais de medicamento. Eu sou apaixonado por essa profissão, uma profissão que minha esposa fez parte como propagandista médica, eu também fiz parte e eu acredito que é a profissão mais premium para você desenvolver na sua carreira profissional. Mesmo que você sonhe com o empreendedorismo lá na frente, como eu já sonhava, em ser um empreendedor, em ser um dono de alguma empresa, em alguma área específica, se tornar propagandista vai ser um diferencial gigantesco. Vai te ajudar muito em relação a desenvolvimento e carreira, financeiramente, vai abrir muito os seus olhos para o treinamento, desenvolvimento. um propagandista ele está o tempo inteiro no treinamento, o tempo inteiro. Ok? Então vamos voltar para a resposta daquilo que vai acontecer no primeiro mês. Então você vai receber ali um setor, você muitas vezes vai ter que debravar esse setor como aconteceu comigo, ou você vai ter que remanejar, ser substituto, ser um substituto daquele setor. E aí você vai encontrar alguns desafios, muitas vezes a secretária ou o médico, a médica estava acostumada com aquele propagandista que de repente foi demitido, ou que se aposentou, ou que foi para outra empresa, e você vai chegar ali e substituir, tem essa responsabilidade de substituir aquele propagandista que de repente fez um excelente trabalho e você vai ter essa responsabilidade também. Ok? Geralmente no primeiro mês ou nos primeiros dois, três dias de indústria financeira que você roda, rodar significa trabalhar junto. Você roda ali dois ou três dias junto de outro propagandista. Para você pegar o ritmo, para você ir praticando a propaganda médica, você vai receber os manuais de produtos, dentro dos manuais de produtos no seu iPad vai estar lá o VA, o Visual Basic. Esse VA é um sistema operacional da indústria financeira que cada uma tem a sua, algumas têm o mesmo sistema, mas esse sistema são dois sistemas que vêm no seu iPad, entre outras coisas, Safari, essas coisas, Safari, internet, enfim, outros aplicativos que você pode baixar, você vai poder usar o tablet, o iPad de acordo com o seu interesse. Só que o iPad é da empresa, né? Então, não é que você não possa baixar o Netflix, não é que você não possa baixar outras coisas, mas o iPad é o uso fruto seu só que é da empresa. Então, nele vai ter o sistema operacional onde você vai lançar as visitas, visitei o médico doutor José Ribeiro. Então, você vai lá registrar no sistema para que o seu chefe, o seu gestor, na forma online, digamos que ele não esteja rodando com você, ele não esteja te acompanhando naquele dia, ele possa ter ciência de que você está rodando naquela cidade, naquela região, naquele bairro, e que você visitou aqueles médicos que você registrou. Então, depois de uma visita médica, você precisa sentar, então, muitas vezes, eu fazia isso na hora do almoço, pegava as visitas da manhã, na hora do almoço, ali, almoçava rapidinho, pegava o iPad e registrava as visitas. O ideal é logo depois da visita, visitou, senta dois minutinhos, já registra lá, visitei o doutor José Ribeiro, ginecologista, o destaque da visita foi tal produto, demos ênfase nesse produto, deixamos tantas amostras de tais produtos, e ele recomendou que eu trouxesse mais amostras de tal produto, ou ele fez uma crítica construtiva a tal situação, ou ele disse que fez um teste de algum produto, testou um produto com um lançamento com a paciente e gostou muito e vai continuar repetindo. Ou seja, você dá os destaques da visita. Esses destaques da visita, esse mini relatório, o seu gerente vai poder ter acesso, mas ele serve muito mais para uma pré-consulta na próxima visita. No outro dia, no próximo mês, quando você, geralmente, você visita um médico uma vez por mês, uma vez por ciclo, o ciclo na indústria uma cinta geralmente é de quatro semanas, tem indústria uma cinta que vai fazer ciclo de três, tem indústria uma cinta que vai fazer ciclo de cinco semanas. Então varia muito a estratégia comercial. Dentro desse ciclo, você geralmente visita os médicos uma vez só. Você visitou o doutor José Ribeiro naquele mês, o mês de outubro. No mês de novembro, você vai visitar ele de novo. Então quando você vai visitar ele de novo, no mês de novembro, por exemplo, você dá uma checada naquele relatório. Será que o doutor José Ribeiro fez alguma solicitação que eu não vou lembrar depois de um mês? Percebe? E aí você vê lá naquele relatório. Então você lança esse relatório. O ideal é logo depois da visita, mas você pode fazer isso, por exemplo, de forma acumulada no mesmo dia. É importante ter o relatório do dia, né? Você não pode deixar para depois. E aí o outro software que vai ter no seu iPad é o software de slides. Esse software de slides é um software pensado pelo marketing da indústria financeira, que projeta ali os slides dos produtos que você vai prescrever. Você vai propagar, perdão. Então você vai fazer uma apresentação para o pediatra. Então digamos que na sua linha de produtos você representa cinco produtos para a pediatria. Então a própria equipe de marketing atualiza esse Visual Basic, esse aplicativo, esse software no seu iPad para que quando você for visitar o pediatra você já vá lá naquele conjunto de slides de pediatria, naquele conjunto de slides de oftalmo, naquele conjunto de slides de otorrino, naquele conjunto de slides de neuro, entende? Então você clica lá e você já sabe qual é a propaganda. No primeiro mês eu lembro que eu rodei, eu fiz dois dias de trabalho junto do Homerson. Homerson é um dos caras que eu mais admiro na indústria financeira, um cara muito responsável, era um cara jovem assim como eu, ele estava com 22 anos, ele estava com mais ou menos 27, 28, eu acredito. E o fato é que o cara era uma referência para mim, porque eu vi a seriedade dele. Nos dois dias que eu virei trabalhando eu vi realmente a competência dele, não só na propaganda, a forma respeitosa, cordial que ele tratava os secretários, as secretárias, os médicos, as médicas, a forma responsável que ele trabalhava, diligente, batendo as metas, a gana que ele tinha por gerar resultado. Então eu aprendi muito naqueles dois dias. E óbvio que o Homerson me colocou também para fazer propagandas naquele dia ali, naqueles dois primeiros dias. O terceiro dia em diante já fui eu sozinho ali no campo, pegando o roteiro e olhando rua por rua, botando no Waze, me virando ali, você tem que estacionar, aí tem que correr para o médico, depois você tem que correr para a farmácia. E aí, quando se eu não me engano, passou uma semana, foi a data em que eu fui fazer o meu treinamento de novos. Treinamento de novos, gente. É um treinamento que você geralmente vai para a sede da empresa ou para um hotel fazenda, um hotel 100 estrelas geralmente perto. Tá aqui o certificado, Gabriel Campos, Brasil da Oliveira. conferido a Gabriel Campos, Brasil da Oliveira pela participação no curso de novos propagandistas, novos propagandistas, realizado no período de 29 de setembro a 3 de outubro, 7 dias, geralmente são 15, nesse dia aqui, nesse meu treinamento foram 7, eles escolheram fazer só 7, não 14, mas geralmente são 14 dias, são duas semanas inteiras. Então você meio que chega lá na segunda-feira no hotel, passa uma semana inteira até sexta, sábado e domingo descanso basicamente e a outra semana inteira, segunda a sexta para você voltar para casa na outra semana. No meu caso, a gente chegou na segunda e voltou no sábado, foi assim. Então 29 de setembro a 3 de outubro de 2015 em Atibaia, num hotel fazendo lá em Atibaia, cinco estilos. Treinamento e desenvolvimento de vendas, medicamentos de marca da Europharma, ok? No caso foi a Roberta Junqueira, diretora da unidade de negócio, era diretora de vendas, ela ainda hoje é diretora de vendas da Europharma, um mito essa mulher aqui. Vumeron, Borges Marçal, Marcal Neto, que é a gente de marketing, que era o cara que preparava as propagandas, e o Enio Luiz, um cara muito boa, um cara incrível, Enio Luiz, Salvador dos Santos, que era o gerente de treinamento e vendas, que seria uma função, com certeza eu buscaria dentro da indústria de transformação, ser o gerente, o responsável de treinar a equipe de vendas da indústria de transformação. Esse Enio aqui tem um papel importantíssimo no resultado direto do Europharma, importantíssimo. Quanto mais bem treinado for um propagandista, geralmente, mais resultado ele gera. tá aqui, até hoje. E aí, galera, é interessante, porque eu fui pra esse treinamento de novos e aí começou um desafio. Por quê? Mais ou menos assim, você faz o dia inteiro de treinamento, tipo assim, começa de oito, vai até as seis da noite, você tem que acordar cedo, tomar um café da manhã ali, você tá com outros propagandistas de todo o Brasil, daquela indústria. então você ali, acorda cedo, toma café, faz o seu momento com Deus, de repente, começa também de oito horas. Vai até meio dia, meio dia e meia, duas horas volta, mais ou menos isso. Duas às seis, então é intenso, é muito conteúdo, sua cabeça tá inchada assim, tá inchada. No outro dia de manhã, você faz uma prova sobre o assunto do dia anterior. A indústria farmacêutica tá o tempo inteiro provando o conhecimento que você adquiriu, o tempo inteiro. Todos os meses, anote isso, todos os meses eu fazia prova, eu e outros propagandistas, de todas as informações que fazem provas sobre produtos, sobre o lançamento, por exemplo, eu treinei vários produtos. No outro mês, na minha linha, já ia ter um lançamento. Lançamento é um produto novo pra todos os propagandistas. A gente recebe o manual do produto, daquele produto novo, por exemplo, lancei que é tiapina. Eu não vou mencionar o nome do produto aqui da Eurofarma pra preservar, mas era uma substância, um psicotrópico, bem interessante. E aí, a gente ia começar a trabalhar com a tiapina, que era um produto pra prescrição, basicamente, do clínico médico, de vez em quando ele prescreve, mas é mais pro psiquiatra e neuro. Então, era a tiapina. Nós todos propagandistas, mesmo aqueles que tinham mais experiência, precisavam estudar esse novo produto. E aí, geralmente, a reunião de ciclo, que é uma reunião mensal, uma reunião, a Eurofarma faz de forma mensal. A maioria das indústrias tem reuniões ali, mensais, ou fazem provas online, enfim. Mas a Eurofarma fazia reuniões presenciais, parava um dia no mês pra mergulhar a sua equipe de vendas inteira, que em Recife eram mais ou menos 30 pessoas, só aqui em Recife, pra treinar. Treinar propaganda, analisar números, analisar resultado. Era mais ou menos o afiar o machado. Era muito massa. Afiar o machado pra que ele estivesse bem cortante pra gente poder fazer um trabalho bem feito no decorrer do mês. Era muito massa você parar pra pensar na estratégia, pra pensar se você tava fazendo a coisa certa, pra aprimorar a sua capacidade de propaganda, aprender com outros, quando meus colegas de equipe faziam as propagandas, eu pegava, absorvia algumas coisas, modelava o meu estilo de propaganda, todo mundo aprendia com todo mundo. Muito interessante. E aí, todo mês a gente fazia prova, gente. Prova sobre novos produtos, prova sobre produtos antigos, enfim, você fazia prova, teste de propaganda, tudo isso. Deixa eu só mostrar pra vocês, cada reunião dessa era muito massa. Cada reunião dessa, eu acho que eu participei de mais ou menos 18 reuniões de treinamento na minha curta jornada como propagandista. E eu ganhei 3 medalhas como essa, onde eu fui o destaque da reunião de treinamento. Tá aqui, ó. Destaque, Eurofarm 2017, reunião de treinamento. O macho do Eurofarm era o quarto ciclo, quarto ciclo, tá? Deixa eu só mostrar aqui pra galera do YouTube do Facebook, mostrar aqui pra vocês, depois eu mostro pra galera do Instagram, tá aqui. Destaque, deixa eu ver, aqui agora. Destaque Eurofarm 2017, tá aqui a galera do Instagram do UGTV, o macho Eurofarm. Tenho muito orgulho disso. Aí era um privilégio, porque todo mundo, gente, pra você ser destaque, é engraçado, né? Todo mundo, você tem ali um mês inteiro, né, pra você desenvolver um treinamento. E não é que você foi destaque no mês, você foi destaque na reunião de treinamento. Você estudou, se preparou mais, de repente você apresentou a propaganda do lançamento de forma mais eficiente, ou do tipo. E era um desafio, porque eu tinha colegas, né, de equipe que eram muito competentes. Então, eu admiro todos eles. Eram 10 na minha equipe, eu admiro todos eles. Então, todos tinham muito potencial pra receber um prêmio como esse. Não é à toa que, de alguma forma, todos, em alguma instância, em algum momento, ganharam um prêmio como esse. Mas não era um prêmio de consolação, não, viu? A gente ganhava duas vezes seguidas, enfim, era meritocrático mesmo. Então, você tinha que se destacar realmente, mas foi incrível. E eu pude ganhar três. Três como essa aqui. É uma medalha pesadinha, bem legal. Então, assim, velho, o treinamento de novos que eu tava citando, que foi lá em Atibaia, no meu caso, né, um hotel fazende sem estrelas, eu tinha que estudar, tipo, tinha aula o dia inteiro, de noite eu jantava, e enquanto muita gente ia pro furô, ia pro campo jogar futebol, então tinha muita gente que jogava futebol, tinha gente que ia jogar ping-pong, sinuque, ia conversar, desopilar um pouco a mente, ia conversar com suas famílias, sua esposa, alguma coisa assim. Velho, sinceramente, não é que eu não conversava com a minha família, mas eu focava junto com um cearense chamado Renan. Ficava eu e o Renan, a gente se tornou muito amigo lá no treinamento de novos, e a gente ia pro quarto estudar pra caramba, não é à toa que eu e ele, nós fizemos quatro provas, durante uma semana nós fizemos quatro provas, ou na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Quatro provas. Gente, eu queria tirar dez em todas as provas, então a gente estudava pra caramba, valendo, até de madrugada, revisando o assunto. Eu entendo a galera que precisa desopilar, cada um sabe onde é que o cara aperta, eu queria voltar pra casa, eu queria voltar pra indústria informacêutica, pra minha equipe, pro meu gerente que acreditou em mim, com o dez no bolso, a média dez. Foi isso que a gente conquistou, graças a Deus. Graças a Deus, Deus deu condição, nos deu disposição, esforço pra estudar, e a gente fez as provas. A intenção da prova não é você ter uma nota baixa, é medir o seu conhecimento. Não é casquinha de banana, essas coisas, não. É medir o seu conhecimento. O fato é que tinha gente que tirava oito, oito e meio, nove, notas boas. Mas eu queria nada menos do que o dez. E se eu tirasse dez, 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 e o quarto fosse nove, eu ia ficar com uma média boa, nove e meio. Mas não ia ser a média dez que eu queria. Percebe isso? Então depende muito da sua gana, do seu objetivo. Eu queria voltar com a média dez. Ah, Gabriel, voltar com a média dez e não fazer um bom trabalho no dia a dia não vai adiantar de nada. Realmente. Por isso que eu me certifiquei de tirar a média dez, não tirar a média de novos. E eu me certifiquei também de voltar para o campo e fazer um excelente trabalho e bater as metas já no primeiro mês. Primeiro mês é um mês de muito estudo, de muito equilíbrio. Você tem que organizar tudo em sua cabeça. Você tem que pensar no dia anterior, o propagandista, ele pensa no roteiro do dia seguinte. Qual é o método que eu vou visitar primeiro? Qual é a hora que eu vou acordar? Qual é a roupa que eu vou vestir para otimizar o meu tempo dentro de casa? Preciso sair de casa tal horário para não pegar trânsito, chegar cedo no setor. Quem chega cedo bebe água limpa. Então, você chega cedo no setor, teve um médico que deu errado. Minha média de visita, a média que a indústria farmacêutica, que a Eurofama, pedia era 16 médicos por dia. A minha média pessoal era 18. Essa era a média que eu terminava um mês, 18 médicos por dia. Então, eu já colocava 20 médicos naquele dia ali. Por quê? Caso eu conseguisse fazer uma gordurinha 20 médicos, era ótimo. Caso eu não conseguisse, caso um médico faltasse, outro viajou, outro ficou doente, outro precisou levar o filho no hospital, fazer uma cirurgia, eu já estava ali pelo menos com 16, entende o que eu quero dizer? Então, você precisa montar o seu roteiro, você precisa organizar a mala do seu carro com as amostras grátis, com o material promocional, é o material que você vai levar, os artigos científicos, os guidelines científicos para o médico. O material promocional muitas vezes é um lembrete daquele medicamento, as amostras. Você organiza a sua catarina, aquela que é a pasta de propaganda que você leva para a sala do médico para deixar as amostras na sala dele. Eu preparava o meu iPad, eu estudava ainda mais o iPad de madrugada e aí no outro dia acordava, ia para o trabalho e aí visitava os médicos, visitava, fazia os relatórios no software e registro das visitações, sempre verdadeiro, sempre íntegro, depois visitava as farmácias, fazendo treinamento, fazendo acompanhamento do estoque das farmácias, posicionamento, colocação, venda nas farmácias de produtos da minha linha, produtos da minha empresa de forma geral. E aí a gente terminava o mês e tenha certeza, cada segundo do seu primeiro mês vai ser, cada segundo que sobra do seu primeiro mês vai ser para você estudar, estudar e estudar, ok? Vida de propagandista é uma vida de estudo. Quem estuda, quem se dedica, quem tem DNA de vindas, sangue nos olhos, quem tem brilho, quem ama o que faz, velho, faz bem feito. E essa é a minha recomendação para você, tá bom? Então o que é que espera você no primeiro mês? Muito trabalho, muito estudo, muita sincronização, muito esforço, arregaçar as mangas, sangue nos olhos para poder montar o roteiro, organizar a mala do carro com as amostras, organizar a pasta, a catarina, aquela pasta do propagandista, com materiais promocionais, criatividade para você acionar de forma efetiva, cordial e educada os médicos para que eles lembrem das medicações e prescrevam e você tenha resultado. O roteiro de visitação tem que começar cedo, quem chega cedo no setor bebe água limpa, então você tem que chegar, você quer ter resultado na indústria financeira, você precisa chegar cedo no setor, você precisa começar a visitar os médicos cedo. Então organiza no dia anterior a mala do seu carro, organiza o carro, organiza as amostras, tudo na mala do seu carro, porque quando você termina de visitar o médico, você precisa voltar para a mala do seu carro muitas vezes para preencher aquela pasta ali, a catarina, que os propagandistas chamam de catarina, a catarina do propagandista com mais amostras para você visitar outro médico. Então você precisa organizar tudo isso, organizar o roteiro. Quem tem um roteiro eficiente, planejado, consegue visitar o máximo de médicos possível naquele dia. Então você vai ter uma meta de visitação médica, você vai ter uma meta de visitação no PDV na farmácia, você vai precisar investir tempo no roteiro, pensar um roteiro interessante, as ruas, quais são os empresariais que vão se encaixar melhor naquele dia de trabalho, naquela semana. Você vai precisar usar cada segundo do seu tempo livre para estudar os manuais de produtos, estudar mecanificação, estudar os concorrentes, estudar fisiologia, anatomia, farmacologia dos produtos. Você vai precisar estudar para caramba. Você vai precisar praticar propaganda médica, então você vai precisar ir para um treinamento de novos, você vai precisar se esforçar muito. É isso que te espera no primeiro mês. Eu acho que diz uma coisa, vale cada segundo de esforço, cada gota de suor. e quando chega o final do mês você está ali exausto talvez no primeiro mês. Você está exausto porque você trabalhou, se esforçou para bater as metas no primeiro mês, ao mesmo tempo você está feliz por saber que você honrou aquela empresa que acreditou em você, que investiu em você. Você ao mesmo tempo pensou assim, velho, no final do mês o salário está no bolso e eu posso honrar também a minha família, descansar com os meus, levar a minha família para celebrar no restaurante bom. Tudo isso você vai poder fazer através da profissão do propagandista. Uma profissão belíssima, tá bom? Espero ter te ajudado a ter esse panorama um pouco maior, como se fosse um mapa. Quero que você entenda, o mapa que nós temos hoje, o mapa Monde, o mapa que nós temos de cada relevo do país, ele se dá através de uma visão panorâmica, de algum helicóptero, fotos, através de vias aéreas, aeronaves, não sei se você sabe disso, mas os Estados Unidos na época da Guerra Fria pagavam milhões e milhões de investimentos em pesquisa de um avião supersônico que fugisse, que passasse apercebido das ondas sonoras, ele voasse em uma velocidade acima da velocidade do som, a ponto de ele não ser percebido pelos radares russos e ele pudesse tirar fotos nítidas do campo inimigo. Então, essa informação, esse tipo de informação, para tirar algumas fotos do que estava acontecendo ali no território inimigo, eram preciosos demais para o governo americano e também para o governo russo. Então, eles investiam milhões para ter essa informação, essa foto, porque através dessa foto eles tinham um panorama real do que estava acontecendo. Mas você é uma guerra fria, você não sabe o que está acontecendo, você tem um panorama, você tem uma compreensão do relevo, onde é que as tropas estão, se eles estão investindo em armamento nuclear ou não. Então, você tem noção. o que eu fiz aqui com você hoje foi te dar essa noção, te dar esse mapa, essa visão panorâmica sobre a profissão do propagandista, sobre aquilo que é importante e sobre aquilo que você vai precisar desempenhar no primeiro mês como propagandista. Não só no primeiro mês, mas nos primeiros meses, entenda isso, nos primeiros meses, ok? Se te ajudou, se te deu um panorama maior, compartilha essa live com mais pessoas, tá bom? E vamos junto até depois do fim. Amanhã, se Deus quiser, a gente está junto aqui às 16h. Conta comigo! cheiro no coração. Grande abraço. Valeu!